Cegara, de todos os vídeos que eu já postei, qual é seu favorito? Eu gosto muito daquele que você treinou seu filho pra ser o campeão pokémon. Um dos meus favoritos, eu acho, é um que eu escapo do esgoto pokémon. Aquele Lé é muito irado. Ah, esse aí eu também já vi, Yuri. Mas por que a pergunta? É porque dentro de cada casinha dessas daqui tem um personagem que já apareceu aqui no canal. Inclusive, o Mini Yuri deve estar aqui em alguma dessas casinhas. Ah, Yuri, então eu já vou pegar aqui, ó, porque é parecido com a sua cor, né, mano? Calma, realmente combina com ele, só que a gente não pode escolher. Quem vai decidir isso é esse dispenser aqui. E a casinha que cair, a gente vai ter que capturar um pokémon que ele já usou, que já apareceu, que ele gosta, alguma coisa assim. Eu vou começar na cor rosa, legal. Não lembro de algum personagem ser o rosa, mas eu vou pegar aqui o azul, ó. Vamos ver aqui a casinha rosa. Qual é o personagem? Ó, é a Enfermeira Joy. Ah, essa Enfermeira Joy não é a do Pixelmon, é a que apareceu nos seus vídeos, né? Exatamente. Tem um vídeo aqui só pra ela no canal, é uma história muito interessante. E todos os vídeos que eu citar aqui durante esses personagens vão estar lá na descrição pra pessoa assistir. Cara, tem uma história da Enfermeira Joy muito bacana no canal, só que eu tô curioso pra saber qual é essa casinha que você tirou, Cegara. É a mesma cor do seu cabelo, Yuri. Tô bem curioso pra saber qual é, tá? Nossa, é o Mini Yuri. Simplesmente um dos personagens mais queridos de todos. E é justo do meu vídeo favorito do seu canal. Ué, Yuri, mas a Enfermeira Joy não usa Blisse, Clefable, esses pokémon assim? Por que a gente tá anunciando? Aí que tá, Cegara. A Enfermeira Joy do meu vídeo não usa Blisse. Tudo bem, ela usa sim. Só que o pokémon característico dela é aquele ali que tá vando a Lachias. Caraca, a Enfermeira Joy tem lendária. Logo a Lachias? Exatamente. Eu falei pra você, tem uma história muito legal dela aqui no canal. Ela foi pra lá, Cegara. Vai, pilota, você tá na fuga. Não deixa essa Lachias fugir, não. Você vai pilotar e eu vou acertar ela daqui, ó. Vamos lá. Para aí, para aí. Vamos lá. Toma. Acertei de primeira? De pri... Não. De segunda? Uh, de segunda. Caraca, agora eu fiquei curioso pra saber como que ela pegou a sua Lachias, hein, Yuri? Vou assistir depois. Vale muito a pena. Todos os vídeos vão estar na descrição. O pokémon favorito do Mini Yuri é o Seal, então eu vou pegar ele, né? Calma lá, Cegara. Ele tem realmente um Seal, só que ele também tem... Ó, ele tá ali, Cegara. Ele já tá voando aqui, ó. Nossa, é verdade. Você foi sequestrado uma vez e ele te salvou com o Mega Charizard, né? Isso aí não é um Charizard qualquer, e sim um poderoso Mega X. Mas uma coisa que eu reparei, Yuri. No vídeo que você treinou ele pra ser campeão, ele não usou o Mega Charizard. É porque, como você bem sabe, eu não gosto muito de Charizard. Eu falei pra ele, pô, filhão, não usa Charizard, né? Tem zero a hora, tem vários pokémons melhores. Mas como eu gosto de Charizard, eu vou utilizar o pokémon favorito dele. Eu odeio o Charizard com todas as minhas forças. Tudo bem que esse Mega é bem bonito. Só não vai ser mais bonito que a próxima casinha que eu vou tirar aqui vai ser azul. E pelo visto, não é essa daqui, gente. Não, é aquela ali, ó. Mas antes de você ir lá ver, Yuri, eu tenho que tirar o meu aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser o seu. Ih, cor branca, ó, aqui do ladinho. Vai no seu primeiro, vai. Qual que é a cor branca aqui? Não lembro de nenhum personagem da cor branca. Eita, o que é isso aqui, Yuri? Nossa, isso daqui é um personagem que apareceu uma única vez. Eu espero não encontrar com ele de novo, porque ele é bem perigoso, viu, Cegara? É, pelo jeito ele tem capacidade de ficar invisível. Exatamente. Ele é um mágico que hipnotiza as pessoas com um pokémon bem característico. E aproveita pra roubar os pokémons, roubar os itens, deixar qualquer treinador com medo. Então já vou sair de perto dele aqui. É, já vamos sair aqui, porque eu já sei qual é o pokémon que ele usa, nem quero ver. Vamos ver aqui qual que vai ser o meu. É nessa cor aqui. E é, ó, a minha mãe. Ah, esse aí foi um vídeo muito bom que eu já vi também, que ela gosta de pokémon tipo planta. Exatamente. Minha mãe não é lá aquela grande treinador pokémon, mas como ela gosta de flor, o tipo planta é o favorito dela. Mas nem toda flor tem o tipo planta, que é o tipo favorito dela, Cegara. Então eu vou escolher a Florges, que é o que mais se assemelha a uma flor, né? Exatamente. O que mais se assemelha com a sua mãe é esse aqui, ó. Nossa, a cor do cabelo é igualzinho dela e é o meu também. Então Florges azul, por mais que ela seja do tipo fada puro, eu acho que o pokémon combina bastante com ela. Yuri, me conta mais detalhes. Esse cara que hipnotiza os outros, qual é o pokémon que ele usa? Eu não queria saber disso, Cegara. Só que ele já me hipnotizou num vídeo, fez eu ter uns pesadelos muito ruins. E quando ele fez isso, ele tava usando um Hypno, que é aquele ali, ó. Ó, ele é um pokémon todo amarelo. Gostei, vou capturar. Eu acho que ele me conseguiu hipnotizar, porque eu fiquei igual o bobo olhando pro relógio do Hypno. Se eu tivesse só dadado as costas e corrido, eu acho que esse cara é um bobo. Sendo bobo ou não, eu quero assistir esse vídeo depois. É um vídeo muito da hora que tudo que eu sonhar acontece. Agora eu vou sonhar que vai cair a cor... Qual, gente? Ó, tem muitas cores ali. Mas qualquer cor que cair tá bom. Caiu aqui, ó, azul de novo. Ó, esse aí tem cara de ser um personagem que tem a ver com você, hein? É verdade. Minha cor e você, qual vai ser? Eu acho que vai ser vermelho, verde. Verde? Tá, ó. Vamos aqui no azul, ó. Olhando bem, aquele azul escuro era minha mãe. Aquele azul um pouquinho mais escuro era o meu filho. E agora esse azul aqui, eu acho que sou eu. Vamos ver, ó. É eu. Ah, recentemente você contou uma história que conheceu um Pokémon bem da hora e... Você vai pegar ele agora? Não sei. Vamos ver qual é o seu primeiro, que é aquele verde escuro lá longe. Verde escuro? Nossa. Eu acho que eu sei o que é. Espero que seja um supremo. Deixa eu ver aqui. Eita, quem é esse cara? Não é literalmente uma pessoa, Cegara. E sim os caras que vivem no esgoto da cidade. Sempre que você estiver passando perto da cidade que eu moro, não vai pro esgoto. Porque você vai encontrar esses valentões lá. Eles sempre andam em grupo. E usam um Pokémon de Gangster pra fazer crimes. Uma vez eu vi que você foi encolado por esses Pokémon lá no esgoto, né, Yuri? Exatamente. E os Obstaguns são dos estives mafiosos, Gangster, como você preferir chamar. Caraca, eu não sabia que os Obstaguns eram deles, não. Então eu vou pegar. Eu já passei alguns apertos com esses caras. Mas eu vou ser sincero, Cegara. Eles nunca me deram problema. Eu sempre derrotei todos eles. Então, ó. Isso pode ser um spoiler do que vai acontecer agora. Porque agora eu vou pegar o meu Pokémon favorito de todos. E nos últimos meses vem provando que, cara, incrível, Cegara. Ele consegue se transformar em um tanto de coisa. Consegue me transformar nas coisas também. Já me salvou diversas vezes nas histórias aqui do canal. E não tem outro. O Pokémon do Yuri Jinamite é o Zoroark. Ué, Yuri, mas você só não andava com o Maruaki de Alola, Cloyster, Milotic, esses Pokémon aí? Meio que eu conheci um cara que tinha essas cores aqui que a gente tá vendo. Eu tive que mudar meus Pokémons porque ele fez cópias dos meus. Literalmente isso. Mas eu não me arrependo porque eu conheci o Zoroark. A gente agora é tipo uma dupla dinâmica. Não dá pra pensar em Zoroark sem Yuri e Yuri sem Zoroark. E não dá pra pensar em Cegara sem a cor preta? Caraca, que coincidência. Você saiu com a cor da sua roupa e eu vou sair com a cor vermelha. Ó, as cores do Zoroark, Cegara. Ó, preto e vermelho. Caraca, que coincidência, Yuri. Eu quero ver logo qual que é o meu. Essas cores não me lembram boa coisa. Tanto que a cor preta é do Vulto 2009. Muita gente não sabe. Mas a primeira vez que o Vulto 2009 apareceu foi em um vídeo de Pokémons tecnológicos. Prazer, Yuri. Eu sou o Vulto 2009. Seu novo inimigo. Tá, mas ele usa algum Pokémon tecnológico? Mais ou menos. Porque ele começou a andar com um cara que tinha essa cor vermelha aqui. E eu espero que não seja quem eu tô pensando erra. Ele conheceu o Yuri Reverso e eles dois agora não me deixam em paz mais. Mas toda vez eles tentam roubar meus Pokémons, tanto que ele copiou meus Pokémons pra uma forma reversa. Com as cores dele, com tipos totalmente diferenciados. Tipo, esse Cloister aqui que era o meu favorito e ele roubou pra ele. Tem o tipo, gelo e dark. Milotique ficou dark e água. Os ápidos ficou dark e elétrico. São Pokémons muito fortes, só que com uma forma proibida. Imagina se ele copia o seu Zoroark. Nossa, cara, nem fala um negócio desses. Às vezes que eu vi o Vulto no seu canal, Yuri, ele sempre tinha uns ápidos, né? Exatamente. Dos Pokémons que eu tinha e eles copiaram, o que ele mais usa é os ápidos. Mas não era dessa forma, né? Como ele usa os Pokémons com a energia reversa, eu vou ter que transformar ele também. Agora sim, você tá usando um Pokémon que o Vulto usaria. E respondendo aquela sua pergunta, o Cloister é sim um dos meus Pokémons favoritos. Mas como o personagem escolhido foi o Yuri Reverso, eu vou ter que usar esse artefato nele pra ele se transformar. Dessa forma, o Pokémon do Irui é o Cloister Reverso. Ele é o vilão principal do seu canal, né, Yuri? Eu já vi ele várias vezes. Com certeza, ele já deve ter aparecido em mais de 20 vídeos com o Vulto tentando me derrotar. Algumas vezes ele consegue, outras não. Mas deixa isso pra lá, porque agora eu vou tirar a cor roxa. Bom, sabe uma coisa que eu reparei? Até agora os personagens desse lado aqui são todos malvados e do outro lado é do bem, né? Caraca, faz sentido, né? As cores são mais leves, ó. Tem um verde claro, aqui tem preto, vermelho, cinza. Legal. Então eu vou tirar um do mal agora, Yuri. Ó, não, foi do bem. Você pegou a cor mais leve de todas, que é o verde lima. Tem cara de ser Pokémon de planta, Yuri. Quem tá aqui atrás? Ó. Essa daqui eu acho que você não conhece, Zegara. Não mesmo, quem que é? Na mesma saga que aquele cara do Hipno usa pra me hipnotizar, essa personagem aparece. O nome dela é Italiana e ela me ajudou a controlar meus pesadelos. Ela só apareceu uma vez, só que é um personagem muito importante. Tá, mas tem Pokémon italiano? Mais ou menos, daqui a pouco eu te conto. Porque agora a gente tem que pegar a cor roxa, que é essa daqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. É. Ué? Uma bruxa. Exatamente. Essa bruxa aqui me deu um dos poderes mais legais de todos, que é criar Pokémons usando itens do Minecraft. Ah, aquele do caldeirão, né? Ela tinha um caldeirão e todos os itens do Minecraft que eu jogava dentro dele viravam Pokémons. Então, por exemplo, se eu jogar aqui uma flor amarela, um bloco de terra e pegar uma madeira, esse caldeirão ia transformar em algum Pokémon muito irado. Mas ela usava algum Pokémon específico? Mais ou menos. Na demonstração da mágica que ela fez, ela criou o Murkrawl, que é um Pokémon meio bruxa, né? Tem um chapéuzinho aqui. É do tipo sombrio, então eu acho que combina com ela. Combina mesmo, esse chapéu é igual o dela. Então, o Murkrawl vai ser o Pokémon da bruxa, que eu nem sei o nome. Ela é uma personagem bem misteriosa. Oi, Yuri, mas eu acho que você tá me enrolando. Não existe Pokémon italiano. Realmente é difícil pensar em algum, mas a minha amiga italiana, quando eu fui na casa dela, tinha três Pokémons. Tinha um Charmeleon, um Seal e um Cacturne. E se olhar bem, são Pokémons das cores da bandeira italiana. Nossa, mas será que ela tinha eles por causa das cores? Eu acho que sim, porque tinha um tapete muito da hora na casa dela. Como esses dois aqui combinam mais com o Mini Yuri, eu acho que o Cacturne vai ser a melhor opção. Sobraram duas portas, que é a cinza claro e a cinza escuro. Eu tenho uma leve impressão que eles se parecem. Olha que eu conheço dois personagens do seu canal com essas cores e eles são inimigos. Verdade, pouca gente sabe deles. Vamos ver, você ficou com o cinza escuro, eu fiquei com o cinza claro. Vamos averiguar se você está certo, Cigara. No cinza claro, nós temos aqui Voa Aço. Eu acho, inclusive, que esse é o personagem mais misterioso do canal. Ele tem dois vídeos e pouquinha gente assistiu. Ah, ele controla os Pokémons de metal, né? Exatamente, inclusive tem um dele que é, pô, favorito máximo. Mas antes de eu capturar ele, vamos ver qual é o cinza escuro, que eu acho que é o Homem de Lata. Um vilão que apareceu em somente um episódio. Boatos dizem que ele é a pessoa mais malvada do Minecraft Pixelmoncegara, porque ele quer queimar os Pokémons, literalmente. Tanto é, Yuri, que o Pokémon favorito dele é o Melmetal, que você precisa esquentar ferro pra conseguir ele. Ele é um dos personagens mais malvados que tem, que quer esquentar tudo, inclusive os ferros que você mostrou aqui. E isso, inclusive, mostra que o Voa Aço, que é o personagem que eu escolhi, é rival dele. Porque já foi mostrado várias vezes que ele controla os Skarmores, e ele consegue se transformar em Skarmory também. Ah, então por isso que ele se odeia, o Homem de Lata quer queimar os Skarmores. Exatamente, o Voa Aço não vai deixar isso barato nunca, por isso que eles ficam brigando sem parar. Então, o Skarmory é o Pokémon do Voa Aço, e agora a gente vai usar todos esses Pokémons que a gente pegou dos personagens pra ver quais são os mais fortes numa batalha. Yuri, o Mímico vai te hipnotizar, então já vira o rosto pra lá. Sei que tem que virar, Cegara, porque o Voa Aço já te deu muito dano. Vamos lá, Voa Aço. Batalha de personagens malvados, então, aqui, né? Mais ou menos, o Voa Aço só odeia ele e já... É, boa. Voa Aço dá a melhor, já garante. Aqui não tem outra escolha, Yuri. Vou já mega evoluir. Não, gente, vou ter que enfrentar o Pokémon do meu filho, que é um Mega Charizard. Não, gente, o Pokémon do filho supera o pai, então vou ter que colocar aqui, gente. Deixa eu pensar. Pokémon da Bruxa Misteriosa, ela não tem nome. Pokémon do Mini Yuri leva mais um meu. Só que é por pouco tempo, porque agora vem a Enfermeira Joy, que já leva com seu Dark Pulse o Mini Yuri. Agora entrou um Pokémon Gangster. Nossa, era o Zoroark. Exatamente, eu usei o Pokémon do Yuri pra derrotar o Mini Yuri, você nem percebeu. Então agora ele já te leva. Boa, Zoroark do Yuri Gynamite. Eu falo que esse Pokémon é bom, gente. Enganei o Segara e ainda levei. Agora tem a Italiana aqui, que é um Pokémon de grama, gente. Então já tomou e vai embora. Olha o Yuri Gynamite fazendo a limpa. Vulto 2009, gente. É, aqui não tem muito o que fazer, não. Agora sim eu vou colocar o Pokémon da Enfermeira Joy. Fica tranquilo, Segara. Isso aqui não é um Zoroark. Beleza, já te elimino. E agora vem o Homem de Lata, meu metal. Nossa, esse é perigoso. Eu vou te mostrar porque o Homem de Lata quer derreter os Pokémon. Já derreteu a minha lata, nem teve o que fazer. Eu tenho que colocar aqui Pokémon da minha mãe, que é a Flordes, que é do Tipo Fada. Eu acho que não vai conseguir fazer muita coisa. Mas vamos tentar. Vai, Flordes, faz algo. Flordes, não. Já me elimina também. Esse é o último, Segara? É meu último contra o seu último? Exatamente. Pokémon do Irui, que é o Yuri Reverso contra o Homem de Lata. Dois super vilões. E você me elimina. Acho que era melhor ter dado o Hidropump mesmo. E no último Pokémon, o Homem de Lata mostra porque é um grande vilão e acaba me derrotando.